Há sete anos, a população de Francisco Morato vem utilizando uma estação de trens que era para ser provisória. Durante esses sete anos, foram diversas queixas e relatos de um povo que não aguenta mais esperar. Uma vergonha! Você tem que passar por um vão que passa trem, perigoso pegar gente. Tem que passar por aquele corredor lá, parecendo o corredor onde passa boi, né? Cadê o dinheiro daqui, seu governador? Nós queremos o dinheiro de Morato! Autoridades se pronunciaram, reuniões e assembleias sobre o caso foram feitas e a questão parecia não ter fim. Porém, na última quinta-feira, uma medida muito importante em relação à estação de Francisco Morato finalmente foi tomada. A nossa matéria você acompanha em instantes. A loja de suplementos e produtos naturais mais bonita e com menor preço do estado de São Paulo. Você encontra tudo o que precisa para alcançar o seu objetivo com eficiência. Várias marcas de whey protein, aminoácidos, complexo vitamínico e muito mais. BNC Mercado Natural. Uma simples assinatura que pode fazer a diferença na vida de centenas de moratenses. Na última quinta-feira, aconteceu aqui no Palácio dos Bandeirantes uma solenidade do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao lado da prefeita Renata Senni, anunciando a retomada das obras da estação definitiva de Francisco Morato. Foi um momento emocionante para os mais de 200 moratenses que acompanharam a assinatura dos documentos. Deputados estaduais e federais, o presidente da CPTM, fizeram uso da palavra. A prefeita Renata Senni agradeceu ao governador e a toda a população de Francisco Morato. E é assim que a gente consegue nossas vitórias. E a gente não faz isso sozinha. Faz sim com o apoio de todas as pessoas que estão aqui e, acima de tudo, com a decisão de governo. Governador, de coração, eu desejo que esteja expressado a gratidão de Francisco Morato e, acima de tudo, desejo de fazer um bom governo na minha cidade. Muito obrigado, senhor governador. Vereadores de Francisco Morato compareceram no Palácio para acompanhar a solenidade. E hoje é um dia muito festivo para todos nós, que é uma conquista de todos nós, não é verdade? Porque se não fosse todos unidos, nós não conseguiremos atingir esse objetivo. A gente tem que pensar positivo. Com negativação, a gente não chega em lugar nenhum. E acredito que o governador vai assinar esse contrato para a estação. E a gente vai estar cobrando, igual a gente cobramos sempre, fiscalizamos sempre, junto com a prefeita. E acredito que vai dar certo, se Deus quiser. A obra da nova estação definitiva de Francisco Morato está orçada em 115 milhões de reais. E deve ter início nos próximos 30 dias, com a sua conclusão prevista no prazo de 36 meses. Para o vereador Mimo, ele se diz descrente que a estação saia dentro do prazo estabelecido. A gente quer acreditar que não seja por causa das eleições. Mas, infelizmente, ficou uma marca negativa para o governo do estado da estação de Francisco Morato. E ele praticamente vai ser obrigado a terminar essa estação. Porque sete anos, uma obra que tinha uma estação foi distribuída para fazer outra. Então, acredito que agora vai ter que terminar realmente. Hoje nós estamos aqui para fazer essa assinatura do contrato. Esperamos que assinem, iniciem e terminem a estação. Porque eu estou, como o povo de Francisco Morato, ainda estou descrente que a estação saia dentro do prazo. O governador Geraldo Alckmin diz que no próximo mês, as obras da estação de Francisco Morato já terão início. O senhor se compromete com toda a população de Francisco Morato e que eles vão ver essa estação saindo do papel, finalmente? Ah, no próximo mês já, de dezembro, as obras já terão início. A nova estação de Francisco Morato terá 6 mil metros quadrados e contará com três plataformas de embarque e desembarque, com cinco escadas rolantes, três elevadores, contando com todos os acessos para pessoas com mobilidade reduzida. Liberamos também 1,3 milhões para a prefeitura, para as escadas rolantes do terminal de ônibus. A estação integra o terminal de ônibus e a estação de trem. Francisco Morato também vai receber cerca de 22 milhões de reais através do FUMEF, para obras de reconstrução do centro da cidade, conclusão do piscinão e novos corredores de ônibus. São obras muito importantes de reconstrução que vão requalificar o centro. É um trabalho que já vem sendo feito e a Renata vai ampliar isso. A Francisco Morato, que por si é uma população extremamente engajada e que acredita nos nossos projetos, eu estou muito feliz, muito, muito. Vai realmente sair do papel, então? Vai acontecer. Vocês me acompanham há muito tempo. Desde o primeiro dia que eu ganhei, vocês têm insistentemente perguntado, Renata, vai sair? E eu recordo muito bem disso. E eu, através de vocês, que é um canal de comunicação, eu quero dizer que sim, tudo que a gente se propôs a fazer está acontecendo. O governador hoje anunciou a estação de Francisco Morato. A estação, ele sempre confiou em nós a missão de fazer com que a Morato ficasse correto, pagamos as dívidas, nós não temos dívidas mais públicas, e com isso permitiu que a gente apresentasse novos projetos. Quem apresentou foi a cidade de Francisco Morato. O governador se comprometeu com a estação, cumpriu a sua promessa, e nós com os convênios. Recuperamos 13 convênios, nós mandamos os 5 projetos para a CPTM, a escala foi aprovada e mais os corredores de ônibus que aqui foi anunciado. Esse um ano de governo foi para isso. Foi exatamente para ajustar a casa, fazer a lição de casa, e hoje Francisco Morato, felizmente, tem condições de apresentar todos os convênios possíveis. 2018, Francisco Morato será um canteiro de obras. E o melhor, é uma estação definitiva dessa vez. É uma estação definitiva, a população merece, a população brigou com isso. É injusto da minha parte, deputado, dizer que foi só o nosso engajamento. Eu acho que a população, é a união da população de Francisco Morato, que é maravilhosa, e eu insisto que é com a união da população, e que a gente faz um governo justo, que vai atingir de fato a população. Em Morato, a população está otimista, mas também descrente em relação à futura estação. Eu acredito que sai sim, dessa vez sai. Espero, espero sim, se Deus quiser vai sair sim. Há sete anos esperando, a nossa cidade parece que é um lugar esquecido do mundo, parece que aqui não mora ninguém. Espero estar vivo antelar para ver. Você só acredita vendo, então? Isso, só vendo, só acredito vendo. Todos os dias, 45 mil moratenses utilizam a estação de Francisco Morato. Agora é esperar para ver com nossos próprios olhos se o projeto realmente vai sair do papel. Curta o Cidade Repórter e fique ligado em todas as nossas novidades. Tchau! Perfumaria G. Aqui você encontra todos os produtos para cuidar de você e da sua beleza no seu dia a dia. Confira a nossa loja e se surpreenda com a maior variedade de produtos da região. Então... ...